Fala cambada de hidronagem, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje Vou falar pra vocês Vocês não param de me Me mandar drone, hein? Caramba O que eu posso fazer? Eu faço com vocês Caramba, se vocês clicando No botão de membros do canal Vocês tem, além do Respaldo de uma manutenção Com desconto, o melhor preço Da região Ficou jabai pra você Descomparados pela manutenção Bem como também pela assessoria De como ter um voo Mais seguro e Agradável, tá? E além do que, troca de experiências No grupo do WhatsApp Então, cara R$4,99, seja membro do canal E se você gosta do Maurício Amé Tem aí os outros aí Que são O mesmo, mas pra quem quer ajudar Um pouquinho a mais, beleza? Temos aí também o curso de drone, já tem gente Vindo aí, hein? Tá crescendo os 10 primeiros Aquele preço lá depois E eu vou migrar pro Hotmart, tá? Tá crescendo aí, beleza? Vamos que vamos Vamos ver o que 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 nos guarda aqui, né? Vamos fazer o unboxing Aqui é a declaração Acho que não pode perder Declaration Vamos cortar aqui melhor, né? Cortar aqui melhor Ainda Aí sim, gostei, ó O pessoal tá trazendo Com o maior cuidado Até Fralda de bebê Os caras estão colocando aqui Vamos que vamos Esse daí É do Jason, tá? É do Jason Tá? Do grupo de drones, ó Ó, seja você também um membro Do grupo de drones, tá? É isso aí Vamos ver qual que é o probleminha dele Já vamos ligar aqui Rapidez Vamos ver qual que é a Sinopse aqui do quadro Só pra gente relembrar aqui O cara é super organizado Se bem que eu pedi pra ele fazer isso daí Mas ele já ia fazer de antemão, hein? Galera Vai mandar o drone? Coloca o nomezinho Pá É muito drone Se eu mostrar pra vocês aí Vocês vão ficar louco Tá? O drone dele é o seguinte Ele levantou o drone dele E ele virou de ponta cabeça Tá? E caiu, bro Desligou e caiu Foi isso Tá? Doideira Total Ele tava voando uma boa lá Não tava com a mão nos comandos Do nada ele virou de ponta cabeça Desligou os motores e caiu Após a queda Ele tá ligando normal Está calibrando o gimbal Mas não está estabilizando E não tá correspondendo ao gimbal também E a câmera tá bugada Vamos ver? Vamos ver É perfeito É realmente Vamos analisar aqui Aquele carinho de sempre Viu? É Não precisou E vamos ver aqui No meu banco pad No meu banco ponto Banco ponto Checagem de drones Morreu o gimbal Pior que calibrou mesmo Depois de mil horas Ele calibra Fica pra direita e pra esquerda Tá? Bom Vamos repará-lo Vem comigo Daqui a pouco eu volto com ele pronto Bom Depois de muito suor Tá? Academia de drone Né? Vamos ver se arrumou o bichinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa eu não demorei nem 20 minutos Só o tempo de abrir Reprogramar Então galera Pra quem entende É outro naipe Reprogramei Tá funcionando Tá? E ainda vai servir de matéria Pro próximo capítulo Do Nosso curso Tá? Tá? Módulo 1 Aula 2 Se inscreva galera Só clicar no No botão de membros aí Tá? Vamos ver se Agora a câmera Tá indo pra baixo Pra cima Será? Acho que não hein Acho que não consertou isso Olha Tá estável Ah Mais um cliente satisfeito Será? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos cantar vitória Antes da hora Né? Deixar a luzinha verde Aqui do modo altitude Ele reconhecer o controle E aí a gente Faz o teste Eu já volto Galera Vou ter que bendar de novo Bom Vamos ver então Se tá baixando Ou subindo Né? Baixando E subindo Mais um cliente satisfeito Não é possível Eu vou parar galera Eu vou parar Realmente Não tá dando Viu? Vamos ver se liga Vamos ver se liga Vamos ver Meu Deus E liga Uau Deixa eu colocar longe Deve ter dado Vou desligar aqui Porque deve tá dando Galera Mais um cliente satisfeito Não pode acreditar Mais um cliente satisfeito Não posso ter dado Mais um cliente satisfeito Mais um cliente satisfeito Galera Prontinho 20 minutos Por que rápido Porque eu pesquisei pra caramba Galera Pesquisando Estudando Em inglês Francês Italiano Em alemão Turco Mandarim E Finalmente Aprendendo O que de fato Ocorre Com esses drones Aplicativo É uma merda Já falei várias vezes Uma merda Então galera Vai voar Siga O Mauriceira Nem Tá Dá uma olhada Nos vídeos dele Esse que vos fala Dá uma olhada No nosso vídeo Do nosso canal Tá Siga-nos Tá Nas redes sociais Inscreva-se Tá Porque realmente Tem Uma percepção Específica A que se fazer Em relação A cada tipo De drone Especificamente Falando desse aqui Tá Um drone exigente Pra quem Entendê-lo Com certeza Terá Uma grande Satisfação Diversão Em seu voo seguro Num voo seguro Tá E satisfeito Com o produto Beleza Quem não tiver Galera Infelizmente Ficar ouvindo Outros canais Aí Não pode ligar No quarto Não pode ligar Dentro de casa Modo altitude Se liga até Em cima do heliponto Que o DJI Não voa Nenhum DJI Voa É só o Phantom Que tem o modo Atitude Também Tá Só Tem um montão De gente Falando merda Na internet Galera Esse dos grupos Tá Apenas R$4,99 Temos aí Os links Desse maravilhoso Drone Quer comprar Esse drone Link Com desconto Só aqui Do canal O melhor Desconto Da Banggood E da AliExpress Aqui no canal O link Tá na descrição Aí pra vocês Beleza Quer Mandar o seu drone Pra manutenção É entrar nos grupos Aí Beleza Vou ficando por aqui Um forte abraço Fiquem com Deus Tá na vista Baby Valeu